Aqui um pouco da poesia que a gente produz. Na vartidão das caatingas, ando de bacamarte na mão. Faço parte da cabroeira, guerreiro de Lampião. Sem medo das rolantes e na minha pátria sertão. Nas capoeiras sertanejas, vivo sempre em liberdade. Sem ter medo de fantasma, em plena mocidade. Não troco a vida nas campinas, pela tua vida na cidade. Índio, guerreiro, cabra valente, negra quilombola, branco e insurgente. Assim o Nordeste, feito dessa gente. Sou cantador de improviso, em plena luz do sertão. Sou do Pajeú das Flores, parceiro de Lampião. Subia ao céu das estrelas, votei com dois curiscos na mão. É um pouco da poesia cordelista. Produção nossa. Parabéns, senhor. Mas a gente produz outras variedades poéticas também. Ali, não, não, não. Nada. Navia. É Peter, o P Company sabe também huge the most하면서 a你想acânica. Sim.